Eu no Jaula Fight só entro pra ganhar Não importa o oponente, eu não vou me intimidar Minha equipe, a minha família, o meu lado a me apoiar Mais uma guerra, eu sou guerreiro, vou lutar Jaula Fight, eu vou lutar Estou aqui com Igor Pitbull Pitbull vai fazer sua segunda luta no Jaula Fight Sua primeira luta nocauteou com 40 segundos de luta E aí Igor, como é que está a expectativa pra luta? A expectativa está boa, como é a segunda luta A primeira também dá que adrenalina A segunda também está dando, mas a gente já sabe controlar E chegar lá e saber administrar bem a luta O treinamento está pesado aí? Treinamento pesado, todo dia, 3 horas de prazo por dia E vamos lá, vamos prometer aí pra galera de Arcos Pancado, quero dar pancada Pancado, é, porque o seu oponente é do Jiu Jitsu, né? Isso Você vai treinando Jiu Jitsu aí com o Cigano, com o Lucas? É, com o Cigano, professor Cigano Professor Lucas também dando uma força aí Estão treinando no chão também, mas eu quero é em cima Quero acabar com a luta em cima É, isso tá certo É, o senhor vai dar uma lua pra galera que vem assistir, prestigiar o evento? É, conta aí com a galera de Arcos, torcer Prometo aí pra todo mundo, vai ser uma luta bonita Vou dar o máximo de mim E a galera vai, a loucura, porque vou dar porrada É certo, boa sorte pro Ivo Boa sorte pra você lá Pus Pus